A Sura do Sol Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Pelo Sol e por sua plena luz matinal E pela Lua quando sucede E pelo dia quando mostra em plenitude E pela noite quando o encobre E pelo céu e por quem o edificou E pela terra e por quem a distendeu E pela alma e por quem a formou Então lhe inspirou sua impiedade e sua piedade Com efeito, bem-aventurado é quem a dignifica E com efeito, mal-aventurado é quem a degrada O povo de Itamud, por sua transgressão Desmentiu ao mensageiro Quando o mais infeliz deles partiu Empenhado em matar o camelofênia Então o mensageiro de Allah disse-lhes Deixai o camelofênia Vindo de Allah e sua porção de bebida E desmentiram-no e abateram-no Então por seu delito Seu Senhor esmigalhou-lhes as casas Sobre eles e nivelou-as E ele não teme as consequências disso E desmentiram-no e a pera